E aí galera maravilha, tomaram aquela água, tomaram aquele café, estão prontos para continuar nesse Irregular Verbs É o terceiro, esse é o quarto vídeo, que seria o segundo, é o vídeo B do segundo vídeo Tá bagunçado, mas você acompanha pela ordem alfabética Bom, no primeiro vídeo desse aqui a gente viu verbos com a letra C e agora a gente vai ver os verbos com a letra D Frisando sempre que esses não são os verbos, todos os verbos irregulares com a letra D Mas são os mais importantes, são os que mais são usados Joia? Então pra você que chegou agora, eu sou o Rui Ventura e estou te acompanhando nesse aprendizado do inglês Então vamos lá, repete comigo todas as frases, a gente vai trabalhar todos os verbos, vai aprender as palavras soltas nas frases Mas pra que isso seja aproveitoso eu preciso que você participe comigo Lembre-se sempre, o sistema de aprendizado, ele é de aprendizado, não de ensino O professor não ensina nada, o professor ele te mostra o conhecimento Vai de você aprender ou não, e eu espero que você esteja curtindo e tentando aprender o máximo Nós temos condições de falar um inglês maravilhoso a partir daqui, da Cultive, de mim e de você aí do outro lado Maravilha? Então bora prosseguir E o próximo verbo que nós temos aqui é o verbo TO DEAL Vamos lá, TO DEAL, DEAL, DEAL Repeat, TO DEAL, DEAL, DEAL Joia! O verbo TO DEAL é lidar, lidar com Então as frases que nós temos aqui são as seguintes I don't know how to deal with this The way she dealt with the negotiations was amazing She's dealt the issue carefully Quanto dessas frases você entendeu? Às vezes me bate uma curiosidade, sabe? Eu tô aqui gravando a aula e eu fico pensando Caramba, essa pessoa que tá vendo esse vídeo do outro lado Quantos ela já assistiu? Peraí Acho que eu tenho alergia a essa televisão, cara O que tem de vídeo meu espirrando é brincadeira Bom E me passa pela cabeça Quantos vídeos será que você já assistiu meus? Dependendo do número de vídeos que você assistiu Você com certeza bate o olho aqui Desossa fácil Mas pra você que não assistiu tantos assim Então vamos trabalhar as frases uma por uma Primeira frase diz I don't know how to deal with this A expressão aqui, o verbo TO KNOW Que é saber Rui, mas eu achei que TO KNOW era conhecer Também Mas nessa frase está como saber Então a frase diz Eu não sei Como Lidar Com isso A segunda frase Aqui, ó TO DEAL Tá no infinitivo A segunda frase diz The way she dealt With the negotiations Was amazing Incrível E esse aqui, ela lidou Com as negociações Foi incrível A última frase She's dealt with the issue carefully Olha só o sujeito Olha aqui o has do verbo to have Olha aqui, olha aqui o dealt Que tal Present perfect Verbo no infinitivo No... Participio I'm sorry Ok, ok Ok, então Vamos lá Vamos repetir Primeira frase diz Ah, desculpa Issue Aquele issue Tá como questão Então a frase diz Ela lidou com a questão Cuidadosamente Carefully Cuidadosamente Cuidadosamente Right? Então, vamos Let's go Let's repeat I don't know How to deal With this Again, I don't know how to deal with this. The way she dealt with negotiations was amazing. The way she dealt with negotiations was amazing. She dealt with the issue carefully. The way she dealt with the issue carefully. Very good. Deixa eu fazer mais um parênteses aqui. Eu li essa frase agora e estava pensando, né? Caramba, eu falo rápido as frases às vezes, né? E você deve pensar assim, poxa, eu podia falar mais devagar. E a minha resposta é não, eu não poderia falar mais devagar. Volte o vídeo, assista de novo, se esforce. Por que eu não vou falar mais devagar? Eu não quero que você vire aquele aluno medíocre que, ah, se eu der uma enrolada, tá bom. Não, você tem que fazer mais do que isso. Então, lá, ninguém vai falar pra você devagarzinho, com calma, pra que você entenda. Eles vão falar e deu. E eu quero que você, quando chegar lá e tiver que colocar o teu inglês à prova, que ele seja bem aprovado por todos. Que as pessoas olhem, olhem, ouçam e digam, o inglês do cara é bom. Quero ser parte do teu futuro no inglês. Maravilha, então? Então, se esforça, pega, catch up with me. Próxima frase, aliás, próximos verbos são To dig, dug, dug. Repeat. Dig, dug, dug. O verbo to dig é cavar. Nós temos também o verbo to bury, que é enterrar. O cachorro dig a hole, bury a bone. Cava um buraco, enterra um osso. As frases, então, estão lá. The dog always digs big holes to bury bones. Olha. Aí a segunda diz. We dug a well in the backyard. E a terceira diz. His grave was dug in the middle of the swamp. Ok? Beautiful. So, attention. The dog always digs. Olha só. O dog, o que que é? It. Então, the dog, it always digs. Sempre cava. Big holes. A palavra hole é buraco. To bury bones, enterrar ossos. Yes? No problems? Very good. A segunda frase diz. We dug a well in the backyard. Então, nós cavamos. Olha o passado. A well. Rui, eu aprendi com você que o well é bem. Sim, o well é bem. Mas o well também é poço. Sim, poço d'água. Well. Aquele pogo ali tá grave. Deixa eu escrever melhor aqui. Pera aí. Yes, yes, yes. Poço. Good. Backyard. É o jardim dos fundos, a parte de trás do terreno. Pra você saber um pouquinho mais sobre isso, você vai lá em Parts of the House. No vídeo sobre Parts of the House, eu ensino tantos lugares de dentro como de fora da casa. Então, vocês veem. Backyard. Front yard. Garden. Vegetable garden. Fence. E daí, outras palavras. Vai lá e vê o vídeo. E a terceira frase. His grave was dug in the middle of the swamp. Essa frase aqui também tá punk. Aqui nós temos um A sobrando. Então, sua cova foi cavada no meio do pântano. Yes, sua cova foi cavada no meio do pântano. Olha só o participio. Cavar, cavei, cavado, cavada. Good. I want you to repeat some words with me, okay? I want swamp, backyard, grave. Good. Let's go. Repeat. Hole. Hole. Backyard. Backyard. Grave. Grave. Swamp. Swamp. Beautiful. Vamos dar uma incrementada a mais no vocabulário, além disso aqui. Antes de repetir as frases, vamos pegar a palavra grave ali. Bom, aqui é um grave, certo? Então, vamos fazer um desenhinho tipo gibi. Tá lá o negocinho assim. Aí você tá, pera, é muito pequeno, você não vai conseguir enxergar daí da tua TV. Apagar. Joia. Vamos escrever de novo. Então, imagine assim, ó. Aí tem aqui. Esse rip, que você já viu em filmes, R e P, significa rest in peace, que é o descanso em paz. Isso aqui, onde tá lá embaixo da terra o caixão, né? Isso aqui chama-se grave. Isso aqui, que geralmente é uma pedra, essa lápide chama-se grave stone. Ou seja, pedra da lápide. E lá embaixo da terra tem um negócio chamado coffin, que é cova. Maravilha? Repeat with me. Gravestone. Cuffin. Em inglês britânico ele chama isso aqui de casket. Good? Let's repeat the sentences. Nossa, zoniei o troço e tudo. Mas dá pra repetir. Vamos lá? The dog always digs big holes to bury bones. Again. The dog always digs big holes to bury bones. We dug a well in the back yard. Again. We dug a well in the back yard. His grave was dug in the middle of the swamp. Again. His grave was dug in the middle of the swamp. Beautiful. Fantastic. Let's keep on going. Próximo verbo que nós temos aqui. To dive dove dived. Muito bom. O verbo to dive é mergulhar. Olha que gozado, né? O passado de dive, que é dove, também significa pomba. Você nunca reparou que naquele sabonete dove, lá o desenhinho do meio é uma pombinha? Nossa, minha pombinha parece uma fantasma. Ah, mas o que vale é a intenção, vai. Você entendeu. Dove. Pomba. Joia, deixa eu até apagar isso aqui que eu fiquei constrangido agora. Ok. Primeira frase. I dive once a year in Cancun. Segunda frase. She dove with sharks last time. E a terceira frase. They had never dived before. Primeira frase. I dive once a year. Uma vez por ano. Segunda frase. She dove with sharks last time. A palavra shark é tubarões. Last time, na última vez. E a última. They had never dived before. antes. Eles nunca mergulharam antes. Joia? So, I want you to repeat with me. Ok? Let's go. So, I dive once a year in Cancun. Oh, I'm sorry again. I dive once a year in Cancun. She dove with sharks last time. She dove with sharks last time. She dove with sharks last time. Good. They had never dived before. They had never dived before. They had never dived before. Beautiful. Próximos verbos que nós temos é to do, did, done. Galera, acho que esse aqui merece uma atenção mais do que especial. Deixa eu tomar uma água aqui. Por que que eu digo isso? Se você lembrar, o verbo to do, além de fazer, ele também é um verbo auxiliar. Então, a gente usa o do, a gente usa o does e a gente usa o did. Ok? Para acompanhar frases com verbos que não são auxiliares. Ou seja, o verbo to be, que é o próprio auxiliar. Os model verbs. E de resto, a gente vai usar o do, did ou done. Para fazer presente e passado. O futuro também tem o will e alguns outros auxiliares. Mas o verbo to do, sim, ele tem uma tradução. Ele significa fazer. Procure um vídeo depois que diz assim. To do versus to make. Que são os dois verbos fazer. Você vai ver a diferença entre fazer com do e fazer com make. Joia? Então, vamos lá. Do, did, done. Repeat with me. Do, did, done. Joia. Fazer, fiz, feito. Primeira frase diz. She does amazing things. Então, ela faz coisas incríveis. Terceira. A segunda frase. They did the homework before going to school. Então, eles fizeram o lição de casa antes de ir para a escola. E a terceira frase. When everything was done. They went away. Aqui nós temos o passado do verbo to go. Então, olha que joia. Aqui outra situação onde eu não coloquei o present perfect. Coloquei diretamente o verbo realmente no participo. Olha só. Quando tudo estava feito. They went away. Eles foram embora. Então, eu vou repetir com mim. Então, eu vou repetir com mim, por favor. Ela faz coisas incríveis. Ela faz coisas incríveis. They did the homework before going to school. Again. They did the homework before going to school. When everything was done. They went away. Again. When everything was done. They went away. Yes. Difficult. No. Amazing. Próximo verbo que nós temos é to draw, drew, drawn. Desenhar ou atrair. Tem mais uma colocação que eu sempre... Como é que é? Direcionar. Direcionar. A gente já vai falar sobre... Deixa eu até anotar aqui. Direcionar. Direcionar. Já vamos chegar lá. So, repeat. To draw, drew, drawn. Good. Primeira frase diz... I can't draw a circle. I suck at drawing. Segunda frase diz... They drew the water from the well with the bucket. E a terceira... She has drawn their attention to the fact that it was hard to accomplish that. Então, vamos às frases. Essa aqui está cheia de coisa. Olha só. I can't draw a circle. Olha, também não consegui errei. Então, eu não posso desenhar um círculo. I suck at drawing. Agora eu vou ensinar para vocês outra coisa. O verbo to suck é chupar. Quando a gente fala I suck at something, torna-se uma expressão que diz assim, eu sou horrível em... E aí que seja. No caso aqui, drawing, que é desenho. Yes? Então, eu não consigo desenhar um círculo. Eu sou horrível em desenho. A segunda frase diz... They drew the water from the well with a bucket. Aqui o a bucket ficou junto. São duas palavras, tá? A palavra bucket é balde. Então, eles atraíram, tiraram, direcionaram de dentro para fora a água do poço, que a gente viu aqui há pouco, com um balde. E a terceira frase diz... She's drawing her attention to the fact that it was hard to accomplish that. Então, ela atraiu a atenção deles ao fato de que era difícil accomplish. Conseguir. Yes? Vamos lá, então? Eu quero que você repita comigo algumas coisinhas. Vamos lá. I suck at... I suck at... Bucket... Bucket... Accomplish... Accomplish... Good. Very good. Vamos lá, então? Vamos aqui às frases. Just a second. I want you to repeat with me, right? I can't draw a circle. I suck at drawing. Again. I can't draw a circle. I suck at drawing. They drew the water from the well with a bucket. She has drawn their attention to the fact that it was hard to accomplish that. It was hard to accomplish that. Very good. Very good. Ah, sobre o direcionar que eu tinha colocado ali. Deixa eu pegar um que dê pra escrever. Aqui não tem muito espaço. Aqui tem bastante espaço. Então tá. Vou voltar aqui e a gente vai fazer assim, apagar tudo. Pronto. Então presta atenção nesse quadrinho aqui, ó. A gente tem algumas maneiras de falar o atenção. Eu posso dizer pay attention. Eu posso dizer crave attention. E eu posso dizer call or draw the attention. Então vamos lá. Quando eu falo pay attention, que seria pagar a atenção, o pay attention é preste atenção. O crave attention é chamar a atenção. Mas chamar a atenção no seguinte sentido. A pessoa tá se sentindo carente, ela vai lá e se joga do telhado pra que todo mundo olhe pra ela. Isso é crave attention. Chamar a atenção de ei, não faça isso, é call the attention. Call the attention, literalmente. Chamar a atenção. E to draw the attention é você direcionar a atenção. O que eu quero dizer com direcionar a atenção? Bom, se você já viu um truque de mágica, né? Já assistiu um mágico fazendo as parafernálias dele? Geralmente ele faz o quê? Ele levanta uma mão, a mágica que ele tá fazendo aqui. Mas ele faz movimentos com essa mão e todo mundo olha pra cá. Ou seja, ele draw the attention to this hand. Então ele pega a tua atenção e joga nessa mão. Pra que as coisas aconteçam do outro lado. Esse é to draw the attention. É você canalizar a atenção pra algum lado. Então não confundir esses quatro. Pay attention, prestar atenção. O que o professor fala na aula pra você é pay attention, preste atenção. O segundo é crave attention. Chamar a atenção no sentido de chamar a atenção porque está carente. Porque é que as pessoas te olhem. O famoso pendura uma melancia no pescoço. Call the attention é chamar a atenção, chamar a responsabilidade. E draw the attention é você direcionar a atenção pra um outro lugar. Se eu te faço assim, olha. Look at me. I am drawing the attention to me. Ok? Beautiful. Repeat. Pay attention. Crave attention. Call the attention. Draw the attention. Beautiful. Vamos ao próximo verbo. Que é to dream. É o verbo sonhar. Então o sonhar é outro que tem duas maneiras, né? Um que fica como um verbo regular. Dreamed, dreamed ou dreamed. Good? As frases que nós temos aqui são... I dream about this day over and over. Segunda frase. During the honeymoon, she dreamed the perfection... Oh, the perfect future for them. E a última frase. They have dreamed more than they've accomplished. Então a primeira frase está te dizendo o seguinte. I dream about this day over and over. Quando a gente fala a expressão over and over, é repetidas vezes, tá? Repetidas vezes. Acontece, fica acontecendo e fica acontecendo. During the honeymoon. Olha só. Honeymoon. Lua de mel. She dreamed. Ela sonhou the perfect future for them. O futuro perfeito para eles. E na última frase. They have dreamed more than they've accomplished. Eles sonharam mais do que conseguiram. E que nós tenhamos o participio do verbo. Yes? I want you to repeat with me. Over and over. Again? Over and over. Good. Honeymoon. Honeymoon. Fantastic. Repeat the sentence with me. I dream about this day over and over. Again? I dream about this day over and over. During the honeymoon. Quase que derrubei o negócio aqui. Wow. During the honeymoon, she dreamed the perfect future for them. Again? During the honeymoon, she dreamed the perfect future for them. Yes. They have dreamed more than they've accomplished. Again? They have dreamed more than they've accomplished. Beautiful. Let's go to the next verb. To drink, drink, drunk. Não vou falar sobre esse verbo que é feio. Beber não é legal, né? Concorda comigo. Mas tem que ensinar a fazer o quê? Difícil. Repeat. Drink, drink, drunk. Again? Drink, drink, drunk. Então, nós temos aqui o beber, bebi, bebido. Primeira frase. Don't drink that water, it may be infected. Frase de Resident Evil. Segunda frase. Before going home, he drank a whole bottle. E a última. Don't try to help him, he's very drunk. Bom, aqui nós temos. Não beba essa água, pode estar infectada. Segunda frase. Antes de ir pra casa, ele bebeu a garrafa inteira. Bottle, garrafa. E aqui na sua última frase eu errei de novo. Gente, eu coloquei o drunk aqui, mas ele tá como bêbado, né? Tá como um adjetivo. Mas tudo bem. A ideia tá na mesma. Deixa eu colocar assim. Deixa eu pensar uma frase aqui. Beleza. The water was drunk by the birds. Fechou. Opa, birds. Ago foi bebida pelos passarinhos. Aqui sim, a gente tem o bebida do participio do verbo, ok? So, I want you to repeat with me. Don't drink that water, it may be infected. Again, don't drink that water, it may be infected. Before going home, he drank a whole bottle. Again, before going home, he drank a whole bottle. Beautiful. Don't try to help him, he's very drunk. Again, don't try to help him, he's very drunk. The water was drunk by the birds. Again, the water was drunk by the birds. Yes? Let's go to the next verb. The drive drove driven. Aqui nós temos o verbo dirigir. Repete comigo, vamos lá? Drive drove driven. Again, drive drove driven. Very well. Primeira frase, drive ahead and we'll soon be there. O ahead é a frente, né? Então, drive ahead, dirige a frente, siga em frente. And we'll soon, logo, estar lá. Nós logo chegaremos lá. They drove their way home after the party. Their way home. Aqui é uma expressãozinha. Seu caminho para casa após a festa. E a última, they've driven night and day to get there. Eles dirigiram, eles dirigiram, 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 noite e dia para chegar lá. Vamos lá? Repete comigo as duas, três frases. Drive away and we'll soon be there. Again, drive ahead and we'll soon be there. Good. Second sentence, they drove their way home after the party. Again, they drove their way home after the party. They've driven night and day to get here. Again, they've driven night and day to get here. Fantastic. Vamos lá, então? O último verbo não é com D, o último verbo é com E. Então agora a gente para e grava depois um vídeo só com o verbo é, tá? Fechou? Não, não fechou. Brincadeira. Não vou gravar um vídeo com o verbo só. Então vamos lá? To eat. Ate eaten. Repeat. To eat. Ate eaten. Good. Aqui temos o verbo comer nas frases. My wife doesn't eat meat. Segunda frase. This morning the dog ate all the food and begged for more. E a última. I've never eaten this. What is it? Então na primeira frase diz assim, minha esposa não come carne. A palavra meat é carne. Aí se você quiser saber um pouquinho mais sobre comida, você vai lá no vídeo que fala sobre food. E lá você tem carne e as divisões, porque cada carne é uma carne. Bovina, carne de aves, carne de porco, carne de peixe, cada um tem um. Lá está tudo explicadinho e não vou entrar nesses detalhes aqui. Segunda frase. This morning the dog ate all the food and begged for more. Se você lembrar, eu já expliquei o verbo to beg, que é implorar. Então implorou por mais. E eu nunca comi isso. O que é isso? So, I want you to repeat the sentences. Let's go. My wife doesn't eat meat. Again. My wife doesn't eat meat. Perfect. This morning the dog ate all the food and begged for more. Again. This morning the dog ate all the food and begged for more. Fantastic. I've never eaten this. What is it? I've never eaten this. What is it? Fantastic. Good? Galera, e até aqui a gente já trabalhou os verbos com A, B, C, D, E. Algumas palavras eu nem coloquei verbo algum, porque, gente, são verbos que realmente não são utilizados e tem muito poucos. Então não vale a pena a gente usar esse tempo precioso para isso. Maravilha? Espero que você esteja curtindo. Daqui a pouco você volta e assiste o próximo vídeo. Maravilha? Um abraço. Nos vemos em breve. Até mais.